2018, a casa está organizada, as fontes estão equilibradas, nós estamos com dinheiro em caixa, a gente faz essas obras, então, vão ser dois. Só se acontecer uma catástrofe muito grande na economia brasileira, não espero que aconteça, eu acredito, na verdade, que vamos ter melhoras. Então, a partir de agora, a partir de 2017, tudo aquilo que a gente está pactuando, a gente está aqui com um prazo, com dinheiro em caixa, buscando efetivamente as respostas rápidas aos anseios da população. O senhor pegou aí o governo do estado, numa época muito difícil de situação econômica de crise no país, não é? Estados grandes e ricos, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, não pagando o salário dos servidores, parcelando o salário dos servidores, e Pernambuco pagando os salários em dia, cumprindo aí as obrigações. Como é que é fechar essa conta no final do mês? É muito planejamento. Na verdade, desde o dia 1º de janeiro de 2015, quando nós assumimos o governo, nós já sabíamos que o ano seria difícil. Não esperávamos que fosse tão difícil, que o Brasil realmente parou em 2015 e 2016. Só no final do ano 2016 que as coisas começaram a melhorar um pouco. Então, a gente sabia que tinha que cortar a despesa naquilo que podia ser cortado, não podia aumentar de maneira nenhuma a despesa, porque não teria receita para cobrir. E sabíamos também que tínhamos muitas obras em andamento, que precisavam ser continuadas, muitas ações precisavam ser feitas. A questão da seca também, em 2015, já se mostrava que seria, que continuaria, tanto em 2015 como em 2016. Em 2017, é que a gente tinha uma expectativa mais positiva, infelizmente ainda não correspondeu. Então, a gente se preparou muito. Fizemos nossa poupança, conseguimos investir, mesmo, como disse, nos dois anos, 2.800 bilhões de reais. E, realmente, em Pernambuco, em virtude da sua forma de fazer gestão, do modelo de gestão que foi implantado, pelo governador Eduardo Campos, a gente pode dar continuidade, a gente conhece o Estado, conhece onde pode cortar. Cortar, buscamos, impensavelmente, receitas, temos tido a ajuda de muita gente, os parlamentares que estão aqui, tanto federais como estaduais, tanto da convenção e buscar nos ajudar com as parcerias e na forma, realmente, de buscar recursos. Então, foram muitas ações, muito trabalho. Pernambuco está em pé, isso é um valor que a gente tem que dizer mesmo, porque os Estados estão em uma situação muito difícil, sem pagar salário. Quando você deixa de pagar salário, para você equilibrar novamente, é muito difícil. Então, eu tive a responsabilidade, que eu vou tomar tempo, de manter as contas em dia, para que uma coisa aconteça aqui, como aconteceu no Rio, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Estados ricos, como está acontecendo aqui nos Estados vizinhos também, no Rio Grande do Norte, Sergipe, então, com muita dificuldade. Agora, a gente também tem que priorizar aquilo que é mais importante, priorizar as despesas que não podem deixar de faltar. Então, a questão da água tem sido uma grande priorização nossa, como também a questão da saúde, como a questão da educação. Estamos agora num esforço muito grande para que a segurança também dê os resultados que nós queremos que dê. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa, com a ajuda do deputado Edwinho, deputado Zé Maurício e tantos outros, um projeto que valoriza a polícia militar, um projeto que valoriza a polícia civil. Estamos dando, apesar do momento crítico, colocando a remuneração das polícias como uma das melhores do Brasil, gastando 300 milhões só em 2007 com essas remunerações. Tudo isso focado em enfrentar também a segurança, porque a segurança em Pernambu piorou nos últimos anos, e a gente tem que reajar, tem que combater a humanidade, tem que combater os traços de drogas, o crime organizado, prender quem está matando, prender quem está fazendo coisa errada, e ao mesmo tempo garantir o índio das pessoas nas ruas. O Parque Pela Vida vai ser refabulado? O Parque Pela Vida é discutido toda semana, ele passa por mudanças e por prioridades a cada semana. Então é uma política em movimento, é uma política que deu muito certo nos primeiros sete anos, que está com dificuldades agora de resultados, mas que tem um horizonte, que sabe fazer, que dialoga com os poderes, com a sociedade civil. Nós fizemos esse plano de valorização, nós estamos cada vez mais incentivando a meritocracia, ou seja, quem está cumprindo meta, está tendo o seu devido reconhecimento. Fizemos um concurso já no início de 2015, quando eu chamei 1.100 homens no início de 2015, e vi que precisava de mais, já fiz um concurso, esses homens já estão sendo prontos. ...segundo semestre, para que a gente tenha mais polícia nas cidades, na zona natural, a polícia civil também passou por um concurso que fica pronto agora em setembro, vamos ter mais delegados, vamos ter mais agentes, então é um conjunto de ações para darmos resposta na questão também da segurança, porque o Pacto pela Vida é um valor que nós temos, um valor conquistado com o apoio da sociedade, uma política acertada, uma política premiada, um esforço de todos nós, dar os resultados que o Pernambuco merece. Governador, agora, Arco Verde tem aí o terceiro BPM, que controla a segurança de 10 cidades aqui da nossa região, e, infelizmente, no ano de 2017, não, de 2016, aliás, não atingiu os números, as metas aí do Pacto pela Vida. O número de policiais ainda é insuficiente aqui no terceiro BPM e nessas cidades da região, que fazer, então, o senhor falou aí de concurso, que chamou novos policiais, mas o número ainda é insuficiente para outras cidades de pequeno porte, tem policiais, por exemplo, cidades que só tem três policiais, delegacia que só tem um agente de plantão, delegacia que fecha, não fica 24 horas aberta aqui no interior. Por isso, o concurso, isso foi identificado, agora é um concurso que demora, né, é um concurso com várias etapas. Eu chamei o que podia ser chamado nos concursos existentes e tive que abrir 1.500 vagas na Polícia Militar, 1.000 vagas na Polícia Civil e Científica, justamente para preencher essas lacunas, para dar mais garantia de efetivo para os municípios. 2016 foi muito difícil, realmente, nós tivemos um ano de 2015 que até conseguimos alcançar resultados, 2016 foi um ano muito ruim, 2017 está um pouco melhor do que 2016, são uns 5 municípios a menos, mas a gente quer diminuir mais, a gente quer avançar mais, a gente quer fazer as parcerias necessárias, a gente tem que trabalhar muito. Eu gosto de insistir nesse tema porque é um tema fundamental. O momento que passa a segurança pública, não apenas de Pernambuco, mas de todo o Brasil, vai exigir também uma unidade muito maior dos estados e da União, porque 70% dos homicídios são relacionados com o tráfico de drogas. E as drogas entram, infelizmente, no Brasil de maneira muito fácil. A gente tem que ter um trabalho de controle de fronteira, para que as drogas tenham mais dificuldade de entrar no país, porque isso vai ajudar muito também o trabalho das polícias nos estados, na identificação, na prisão, nos serviços de inteligência. E temos também que proteger as fronteiras para a questão das armas. O contrabande de armas é muito grande. Quando nós vemos as ações em roubo de caixa eletrônica, de agências bancárias, que acontecem em todos os estados brasileiros, nós vemos um armamento muito pesado. Nós vemos uma quadrilha muito especializada, com armas que vêm de fora. Então, isso também precisa ser combatido. Nós estamos fazendo prisões importantes em várias quadrilhas, que têm atuado em Pernambuco e em outros estados. Isso vai surtir efeito, com certeza, porque com essas prisões a gente consegue elucidar outros crimes também. Então, eu tenho certeza de que a forma que nós estamos trabalhando, a determinação dos novos comandos, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, sob orientação do novo Secretário de Defesa Social, há de fazer com que essa curva de crescimento comece a voltar a ter os índices que nós queremos, com cada vez menos homicídios em nosso estado. Aquele homicídio que chocou aí, cara, o Aru, essa semana, a Polícia Civil já identificou, já prendeu o acusado, a polícia mostrando aí serviço. Lamentamos muito esse episódio, três adolescentes sempre presos, crianças, pessoas com menos de 18 anos praticando esses crimes brutais, junto também com outros adultos. Tem que punir, tem que punir, porque a gente não pode aceitar isso. E temos que identificar uma forma de prevenção dessas questões, com ações públicas que possam garantir para essa juventude e outros caminhos. Pernambuco avançou na educação, tem a melhor educação pública do Brasil, mas infelizmente ainda tem casos como esse, de adolescentes que deveriam estar na escola, deveriam estar estudando e com seu esforço conseguir avançar no futuro, como tantos pernambucanos estão ganhando o mundo, estão entrando em boas universidades, estão conseguindo bons empregos. Eu tenho certeza também que a forma que nós estamos fazendo a educação em Pernambuco, estamos implantando a Escola Integral Municipal, justamente para que a educação seja o grande carro-chefe dessa juventude e não se envolver em coisas ruins. Então, a gente lamenta, a gente vai punir, porque isso tem que ser feito, a gente não vai admitir crimes como esse em Pernambuco. Nós temos que ter indignação a cada fato que ocorre, mas nós vamos também buscar uma agenda do futuro com a educação, porque é com a educação que a gente vai resolver a maioria dos problemas que hoje nos afetam. São 9 horas mais 27 minutos aqui na Independente FM, estou conversando com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Vamos falar de educação, continuar a falar sobre educação? Aqui em Arco Verde, o senhor construiu aí a Escola Técnica, o Estado do Alco é um sonho, da população aqui de Arco Verde e também da região, e o prédio da UPE que vai ser entregue? Vai ser entregue o prédio da UPE, a Escola Técnica já está servindo às pessoas que moram em Arco Verde, na região, às escolas de tempo federal. Pernambuco avançou muito, são 10 anos de muito trabalho, saímos das últimas colocações do IDEB, temos a mulher educação pública do Brasil, mas é uma educação que precisa melhorar muito ainda, porque nós temos a melhor educação pública do Brasil com 3.9, 3.9 não é uma nota que a gente quer para os nossos filhos, nem para os pernambucanos, a gente quer que continuem melhorando, por isso que essas parcerias com o município são fundamentais, porque o município cuida do ensino fundamental, então os jovens têm que estar bem preparados no ensino fundamental, para chegar no ensino médio, que o Estado cuida cada vez mais gabaritado para o futuro, programas inovadores vão continuar, como o Ganho Mundo, muitas pessoas aqui de Arco Verde da região já tiveram a oportunidade de ir para o Canadá, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para os Estados Unidos, aprender uma segunda língua, e vamos lá fazer. A UPE está quase pronta, eu estou, conversei inclusive com a prefeita Madalena, ela me cobrou aí um convênio que nós temos para fazer o acesso, isso vai ser feito também agora em breve, então é com parceria, é com ação, é com histórios, o pessoal é de odontologia. A gente vai ter a condição em breve, ainda nesse semestre, de ter tudo pronto, com equipamentos modernos, para garantir realmente que nós tenhamos aqui, um grande polo de formação de odontólogos, e que eles tenham condições de trabalhar na própria região, isso que a gente quer também, formar e ao mesmo tempo garantir emprego aqui na região, para que eles possam atuar aqui, como também as pessoas que fazem medicina em Serra Talhada, tenham condições a partir do Hospital Geral do Sertão de se formar em Serra Talhada e continuar trabalhando, salvando vidas na sua região. Um dos maiores problemas e das reclamações da população de Arco Verde era a respeito do Hospital Regional de Arco Verde. A prefeita constantemente ia para Recife, falava com o secretário, acho que nas audiências também que o senhor comentava sobre a situação precária do atendimento do Hospital Regional de Arco Verde. Veja, aí o senhor encaminhou para o Tricentenário, e agora o Tricentenário administra o Hospital Regional de Arco Verde. O senhor está satisfeito com os dados, com o trabalho do Tricentenário do Hospital Regional? Veja, os números aqui não eram bons, a situação é desconfortável do Hospital de Arco Verde, muita reclamação. O número da ouvidoria da saúde mostrava o maior índice de reclamações que tinham aqui de Arco Verde. A prefeita constantemente nos procurava, o deputado de Arco Verde pedindo realmente soluções. E nós optamos pelo caminho da organização social, dessa parceria, que é feita em vários hospitais de Pernambuco, porque a população não quer saber se o hospital é gerido diretamente pelo Estado, se é gerido pelo terceiro setor. A população quer bom atendimento, quer ter certeza de que vá com equipamento e que vai ter respostas. E fizemos isso, está dando certo, só tem ideia nos números, os números não mostram, conta número não há argumentos. A emergência aumentou 239% a resolutividade, fizemos mais de 200%, dos 2.600% de cirurgias a mais em pouco tempo, mais de 57% de partos, ou seja, não tem mais aquele conjunto de transferências que a pessoa chegava no hospital, batia no hospital pensando que ia ser atendida e era transferida para a unidade. Isso não acontece mais. Então, assim, está de parabéns aqui os que administram um hospital de Arco Verde, porque em pouco tempo deram respostas positivas. Isso é fruto também de parceria. Parceria com a Prefeitura foi fundamental também, porque ela pode e nos ajuda a identificar esses gargalos e a buscar resoluções. Eu estou fazendo a mesma coisa em Afogados da Engazeira também. Anunciamos agora, na última quinta-feira, que vamos também buscar uma organização social que possa administrar melhor, porque a gente quer continuar gastando o que a gente gastava com resultados muito melhores. Isso é o que está acontecendo aqui em Arco Verde. E esse é o caminho para a saúde pública? Isso pode ser um caminho. A gente tem bons hospitais em Pernambuco, grandes, que continuam sendo administrados pelo próprio Estado, tomando respostas satisfatórias. Eu queria entender como é que funciona, e para a população também de casa, como é que funciona essa organização social, a que ponto o Estado cobra da organização social, quem é que deve investir, se a organização social ser o Estado. Queria que o senhor explicasse para a nossa população isso. Bom, fazemos um contrato de gestão. O que é um contrato de gestão? É mostrar claramente no papel que ela vai ser remunerada na organização social para fazer um número X de atendimentos, de cirurgias, de procedimentos médicos. E a partir desse número de atendimentos, ela vai ser remunerada por procedimento. Então, isso está sendo feito dentro de um contrato, e o que a gente vê é que o valor que a gente gastava antes está sendo gasto da mesma forma, só que atingindo as metas, o que está pactuado, dando condições à população de ser bem atendida. Tem uma gestão melhor, que pode ser feita melhor, com mais rapidez, um aspecto de resolução de questões, que muitas vezes impediam. Uma máquina quebrada, rapidamente ela é consertada, sob a nova gestão. essa questão de falta de frequência era muito bem rigorosamente apurada, não tem mais falta, como a gente verificava antes. Então, a gestão melhorou, e tudo se faz com gestão. Quando a gente tem gestão, quando a gente tem meta, quando a gente tem objetivo, e é remunerado, e cumprindo os compromissos da remuneração, isso dá resultados. Agora, temos, e Pernambuco tem essa capacidade de ter organizações sociais na área de saúde muito sérias, que tem mais de 50 anos de serviços prestados à população de Pernambuco, como um tricentenário, como um hospital com câncer, como um... Se por um acaso, o tricentenário, ou qualquer ação, organização, que esteja gerindo algum hospital, não estiver cumprindo as metas, a população pode reclamar o governo do Estado, o Estado pode quebrar o contrato? O contrato prevê isso, prevê multa, prevê sanção, para que não haja... Para o não cumprimento das metas, para o não cumprimento das obrigações, a população pode ter certeza que deve se dirigir aos órgãos estatuais como se dirigiam ontem. Da mesma forma, se tiver que reclamar, continue reclamando, porque a gente agora também vai fiscalizar isso também, para que não ocorra mais. Isso está sendo feito, nós temos muita consciência disso. Agora, como eu disse, Pernambuco tem a... 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 tudo aquilo que sabe fazer. São instituições com mais de 50 anos, que sabem, que atendem humanidade, com humanização às pessoas, e faz a saúde melhorar. Então, a gente quer que a saúde continue melhorando. Como eu falei, independente de quem estiver administrando, a gente quer que o serviço seja bem oferecido, porque a população quer chegar no equipamento e ser atendido, e a gente tem que garantir isso. Essa semana, os prefeitos e os governadores foram pegos de surpresa. O presidente Michel Temer empurrou para vocês o problema aí da Previdência Social. Como é que o senhor recebeu aí? Como é que o senhor vê essa situação da Previdência Social para os estados e municípios resolverem? Veja, eu tenho uma opinião muito formada sobre a reforma da Previdência, porque a conta não fecha, né? Então, a gente precisa ter uma reforma que dê sustentabilidade para o sistema, para o futuro, para as novas gerações, que é a garantia da Previdência Social. O que é que eu vejo nesse aspecto? Que a reforma da Previdência tem que ser feita com muita calma, setando na mesa, vendo caso a caso, vendo as peculiaridades da região. Aqui em Pernambuco mesmo, nós temos uma população muito grande de aposentados da zona rural. Isso tem que ter um olhar diferente. Pessoas que cortam, trabalham na cana de açúcar, em outras atividades da agricultura, passam por muitas dificuldades, precisam ter um olhar diferenciado também na Previdência. Então, é um conjunto de aspectos que precisam ser muito bem analisados. A reforma da Previdência, da forma que estava acontecendo no nome do Congresso Nacional, não estava com um conjunto de discussões que eu entendo como necessária. Por isso que estava tendo tantas reações. e evidentemente que passar para os estados e municípios é uma situação nova. Precisamos ver exatamente o que vai ser passado para os estados e municípios, porque hoje a gente praticamente não tem e não pode legislar sobre nada no âmbito de Previdência. precisamos ver o que é que o governo federal com esses novos indicativos vai propor ao Congresso. O que o Congresso vai aprovar, porque o Congresso também pode achar que não é conveniente passar para os estados e municípios. E eu preciso ver, porque eu acho que, no caso que for passado para a perna do público, para os municípios, para os estados e municípios, se o Congresso assim autorizar alguma regra, eu vou fazer a reforma que precisar ser feita, mas conversando muito, garantindo direitos, garantindo uma transição que seja feita por anos, não apenas de curto prazo, mas uma reforma que garanta o curto, o médio, o longo prazo, a sustentabilidade, vendo a situação de cada um. Vou fazer isso sem pressa, com um olhar dentro de que eu acho importante para Pernambuco, discutindo com muita gente. Então, vamos esperar. Eu acho que não temos elementos ainda para se pronunciar sobre esse assunto. Mas tem sugestões? Sempre tem sugestões. Qual seria uma das sugestões? Muitas sugestões, a gente vai analisar no caso a caso. Agora, quais os grandes reclamos que tem hoje? Temos reclamos nessa questão da aposentadoria da zona rural, isso precisa ser visto. Nós temos reclamos em relação à questão dos pensionistas, idade mínima, transição para quem já está no sistema hoje, em relação ao tempo de contribuição. Um conjunto de ações, e a gente tem que fazer uma reforma, como eu falei, olhando o curto, médio e longo prazo. Se lá atrás, quando se começou a fazer a reforma da Previdência, desde o governo Fernando Henrique, se tivesse tido um olhar para o longo prazo, talvez a gente precisasse estar fazendo uma reforma a cada cinco anos. E sim, já agora, sendo implantado questões que foram discutidas há 20 anos atrás, e que naquele momento teria condições de aprovar, se fosse colocado mais para frente, a gente não estaria com um rombo tão grande, que isso é que aflige realmente. O rombo está muito grande da Previdência, isso precisa ser trabalhado. E outras questões também, eu acho que o governo federal tem que olhar também para quem deve a Previdência, cobrar, cobrar de quem deve. O governo federal também tem que olhar esses benefícios que foram dados ao longo dos anos para as empresas em desoneração de folha. Se isso ainda é conveniente, se isso pode ajudar nessas discussões do fechamento da conta. E a gente tem que garantir à população que trabalha, que vai entrar no mercado de trabalho, regras claras, previsibilidade, saber que vai entrar e que daqui a X anos vai se aposentar, a forma que vai se aposentar. E não a cada cinco anos está discutindo isso para a pessoa ficar sem saber qual é o seu horizonte, para onde vai, como é que vai ser o seu aposentador. Tem que ter agora uma oportunidade de discutir mais e de avançar. E aqui em Pernambuco a gente vai ter também a condição de dialogar muito para avançar nessa questão. Governador, o DETRAN está há 40 dias em greve. A previsão de uma conversa para que os servidores voltem ao trabalho, os motoristas, as pessoas que precisam do DETRAN, não só na capital, mas também no interior, estão enfrentando problemas, dificuldades em tirar documentos, enfim, em ter algum serviço do DETRAN disponível. Veja, a gente tem buscado, mesmo com uma greve de um conjunto de funcionários, que não são todos, atuar no sentido de garantir os serviços. Lógico que as dificuldades aumentam. É uma greve legal, a justiça decretou isso no primeiro dia. é uma greve que não conduz com o aumento econômico que nós vivemos, com os salários que as pessoas do DETRAN recebem, salários em dia. Então, nós estamos colocando falta nas pessoas que estão de greve. É uma greve legal. E quando há greve ilegal, a gente tem que discutir e tem que ser muito claro. Respeite a justiça, respeite a ordem judicial e voltem a trabalhar e continuem a discutir e a colocar as questões. Entrar em greve não vai ajudar a melhorar salário, não ajuda o governo. Pelo contrário, entrar em greve só prejudica a população. Aquelas pessoas que precisam muitas vezes do serviço do DETRAN para o trabalho, para o seu ganha-pão, para colocar comida na mesa de casa. Então, fazer greve de maneira ilegal, como a gente está vendo, feita de forma irresponsável pelo DETRAN, a gente não vai admitir. A gente vai buscar cada vez mais que os serviços voltem à sua normalidade e vamos realmente imputar falta nos grevistas, abrir os inquéritos administrativos e impunir quem precisa punir, porque a população não pode arcar um custo de uma forma ilegal que está sendo feita da greve. Com essa sua dança por várias cidades do sertão de Pernambuco, com essa sua agenda de compromissos, já podemos anunciar aqui que Paulo Câmara será realmente candidato à reeleição em 2018. Você pode anunciar que Paulo Câmara vai continuar a trabalhar muito com o Pernambuco melhor, o Pernambuco que até nos anseios da população, são anos difíceis, mas nós estamos com todos os pernambucanos e as pernambucanas, os prefeitos, os deputados, os senadores, os secretários, a sociedade civil, trabalhando muito para enfrentar isso e superar os desafios. 2017 é um ano muito importante de consolidação de um conjunto de ações que possam melhorar o serviço público. A gente se preparou para 2017 e 2018 para um conjunto de ações que melhorem a vida da população e a população quer ver trabalho, quer ver entregas, quer ver serviços públicos funcionando, quer ter condições de ir e vir com mais segurança, com mais educação, com mais saúde. A população não quer discutir eleição e a gente tem que respeitar o que a população tem. Só em 2018 tem que a população vai querer discutir isso e só em 2018 que a gente deve discutir essas questões com o nosso conjunto político, com o nosso grupo que nos apoia, que nos dá sustentação tanto na Assembleia, na Câmara dos Deputados, os partidos aliados. Aí a gente discute em 2018 com calma e no momento certo. Há a possibilidade ainda do Democratas e do PSDB se unir mais uma vez e apoiar a sua reeleição? Veja, isso é um assunto também que vai ficar para 2018. É um momento de definição em 2018. eu tenho uma capacidade e sempre tive de conversar com todas as pessoas que queiram conversar conosco. Então, a gente está aberto a conversar sempre e eu não vou me furtar também de procurar as pessoas dos partidos que hoje não estão na nossa área de atuação se eu achar que é importante para a Pernambuco. Deixa eu me despedir também, antes de me despedir do senhor, falar aqui rapidinho com a prefeita Madalena Brito, recebendo o governador, secretários, um momento importante para o Arcovejo, para a região, até também para mostrar o trabalho e a parceria da prefeitura e do governo do estado. Prefeita Madalena, bom dia, seja bem-vinda. Eu sou Flávia Dássio, para vir ao ouvido da Rádio Independente. Eu trarei novo mais uma vez usar o microfone dessa rádio. Sim, Dássio, realmente hoje é um dia diferente no nosso município, onde nós estamos recebendo o governador de Pernambuco, juntamente com todos os secretariados, juntamente com os deputados que estão acompanhando e esse grande parceiro nosso, porque na realidade nós temos uma grande parceria, a cidade de Arcovejo com o governo do estado e estamos trabalhando muito também e esperamos continuar essa parceria para que Arcovejo também continue crescendo, continue se desenvolvendo e eu acho que só pensando dessa forma, pensando na melhoria da qualidade de vida da nossa população é que possamos chegar a um desenvolvimento maior para a nossa cidade. Muitas obras importantes que beneficiam a população de Arcovejo foi fruto de parceria da prefeitura com o governo do estado. Com certeza, e hoje é um dia tanto do governador fazer sua prestação de conta, porque ele está aqui todos os secretariados e de próprio, como também é um dia de agradecimento, um agradecimento por parte da nossa população por tudo que nós conquistamos para Arcovejo. o que a prefeita vai pedir ao governador hoje, hein? A aproximação dele aqui em Arcoverde. Vamos agradecer. Já pode antecipar. Vamos agradecer, mas também vamos continuar pedindo, porque vocês sabem que a gente precisa continuar trabalhando. fui releita, ele sabe do nosso compromisso com o povo de Arcoverde e a nossa vontade de trabalhar ainda é ou igual, superior ao primeiro mandato. Então, para isso, nós também temos que pedir ao governador que na área de educação que nós temos aí como carro-chefe, a nossa educação, o nosso município, nós temos o IDEB que nós conquistamos e nesse período nós entramos com o IDEB 3.9, hoje nós temos o IDEB 5.3 e tudo isso faz parte dessa parceria. Então, vamos pedir com o Arcoverde um rolê educacional, vamos pedir mais cursos universitários por já que tem o prédio da UPE. Vamos também solicitar o governador aqui para atrair mais cursos para o nosso município. Sobre o despedir, então, aqui do governador que ele tem uma agenda cheia hoje, não só em Arcoverde, mas também vai a BUIC. Me fale da sua agenda, por favor, hoje aqui em Arcoverde, como é que vai ser e depois vai para a BUIC. Hoje a gente vai aqui em Arcoverde fazer o governador de ação, um conjunto de ações que vão ser anunciadas também aqui, tanto na área de capacitação, na área de recursos hídricos para a parte da agricultura familiar, serviços que garantem a melhoria do serviço público, para liberar recursos também do FEM, recursos conveniados que estão devidamente já pactuados. Depois nós vamos ouvir, na grande plenária, no Perno da BUIC, a sociedade civil, quantos anseios, ouvir a classe política. Vamos à BUIC, nós temos uma escola técnica também que já está funcionando, mas que a gente teve ainda a oportunidade de inaugurar. Vamos lá também dar uma olhada nela, vamos anunciar obras viárias, ou seja, um conjunto de ações que a gente vai aproveitar muito ainda em 2017, 2018, para deporrer os municípios, não apenas em eventos como este, na BUIC em ação, mas fazendo ações administrativas, conversando, porque a melhor forma de governar é indo aos locais, ouvindo as pessoas, e vendo formas de resolver. Alguns problemas você pode resolver com uma visita, com uma conversa, com rápida resolução. Então, é importante estar sempre em contato direto com a população, com os prefeitos, as prefeitas, nas buscas de solução. Então, independente do Pernambuco em ação, a gente vai estar muito presente mais nas regiões. Infelizmente, em 2015, 2016, diante do agravamento da crise, a gente ficou muito centrado na gestão, mas agora está na hora também de fazer as entregas à população, entregas importantes que podem contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Ok, a gente agradece a vinda aqui do governador Paulo Câmara, também da prefeita Madalena Reito, dos secretários, que estão aqui nos estudos da Rádio Dependente, também os deputados, e nós voltamos com a nossa programação. Agora pode. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Parou aí.